Agora o esporte, hoje foi dia de disputa na luta olímpica, o campeonato estadual reúne atletas da capital e também do interior. O hino nacional não marca só a abertura da competição. Soa como, enfim chegamos, para essas duas equipes. Uma é de Atalaia do Norte e tem um professor cubano. Eles viajaram três dias de barco até aqui para disputar o estadual. O professor diz que era um sonho para eles chegar até aqui. A outra equipe saiu na terça-feira de Benjamin Constant, também no interior do estado. Chegou aqui ontem. Eles estão bem cansados. E como o professor sempre diz, se a gente estiver com dor, faça a dor da sua amiga. Então vamos continuar sempre na luta. É, não vai faltar força. Tem que ter força mesmo, porque eles vão levar uma semana para chegar em casa na volta. É importante nós ganharmos, é importante nós chegarmos a ser vencedor. Mas mais do que vencedor no tatame, nós estamos fazendo desses jovens de Benjamin Constant vencedores na vida. Eles disputam medalhas e troféus no campeonato amazonense de luta olímpica Cadete e Júnior. Os atletas têm entre 15 e 20 anos. A gente já começa a trabalhar no campeonato amazonense para poder chegar no nível maior, no sul-americano, no pan-americano. É, os melhores dessa competição vão entrar para a seleção amazonense. Mais de 50 atletas vão passar por esse tatame. Eles querem ganhar, claro. A atleta vive de resultado. Mas a gente já sabe que quem chegou até aqui, venceu na vida. Moradores de comunidades rurais do Amazonas aprenderam como gerar energia solar. Foi hoje, por meio de um curso na Casa da Ciência, aqui em Manaus. Na Amazônia é assim. Muitas pessoas vivem em comunidades ribeirinhas isoladas, a maioria sem energia elétrica. Seu João mora na comunidade do Pau Rosa, na zona rural de Manaus, e veio à capital neste sábado para participar de um curso básico de geração de energia solar que deve beneficiar os moradores na comunidade. Tem falta alguns amigos meus que não têm energia em casa. Eu quero fazer esse curso para ver se eu posso ajudar alguém. Para gerar energia solar são usadas apenas uma lâmpada, uma bateria e uma placa solar. O kit custa em média R$ 350,00 e já beneficiou 500 famílias em comunidades rurais do Amazonas. É muito fácil, é uma tecnologia social simples para leigos e que beneficia muitos. Alguns vieram de longe conhecer essa tecnologia, que é simples, mas muda a vida de muita gente. O Paulo veio de Goiânia para levar a energia solar a comunidades rurais do Nordeste do Brasil. E o meu interesse é isso, de levar esse kit para essas pessoas que necessitam tanto da energia elétrica. A próxima aula sobre geração de energia solar aqui em Manaus, no projeto Luzes sobre a Amazônia, será no mês de abril, na Casa da Ciência. A inscrição custa R$ 150,00 e as informações podem ser obtidas no site www.institutoamor.org.br. E começou hoje no Clube do Trabalhador, o Sesi, que fica na Alameda Cosme Ferreira, o anime Jungle Party. É um evento de games, cosplay e muita diversão. E olha, criatividade é o que não falta por lá. 3, 2, 1, valendo! Kamehameha! Não tá entendendo nada, né? A gente explica. Calma. Pai e filho acabaram de mostrar como é um ataque de energia. Já entendeu? Não? Estamos falando de uma das séries japonesas de aventura mais famosas do mundo, Dragon Ball. José e o filho são fãs. Eu gosto e ele gosta e agora a gente vem junto pro anime Jungle, né? É a segunda versão, né? Mas o personagem deles é quem mesmo? É Goten. Eles invadiram o Clube do Trabalhador nesse sábado em mais um evento de anime? Aqui também tem duelo de games e muitas apresentações. Várias edições são realizadas durante o ano. Cresceu muito, né? O nicho cresceu muito, o povo usou na parte do Brasil inteiro. E nós que estamos desde o início ali plantando, mostrando pra galera que assistir anime é legal, ver um dublador é bacana. Então agora todo mundo quer vir, quer participar pro evento Super Família. É difícil ver o evento Super Família, né? Hoje e amanhã devem passar por aqui 8 mil pessoas. Gente que vem se divertir de cara limpa. Eu gosto porque eu gosto de comprar sempre alguma coisa por aqui e eu gosto de jogar. Mas e quem são essas pessoas que se vestem como os personagens? A Albertina é técnica de enfermagem. Conseguiu folga do hospital hoje, né? E caprichou. É uma princesa guerreira dos personagens de... Que muita criança gosta. E eu já faço com as coisas mais ou menos uns 4 anos e eu decidi fazer ela no momento. A Catarinha é estudante. Folgou dos livros nesse fim de semana. Ela é muito forte, ela tem uma personalidade muito assim, determinada, sabe? Eu gosto muito dela, da Azula. O Mário é técnico em eletrônica. Faltou trabalho. Brincadeira. Tá de folga também. E gosta de LOL. Veio de Draven. E amiga de Kenny. Personagens de um dos jogos mais jogados no mundo. É um dos personagens mais conhecidos do jogo. E o jogo é um dos jogos mais conhecidos atualmente. Sábado e domingo, eles estão com a agenda cheia. O evento só termina amanhã aqui no Clube do Trabalhador. Quem quiser, pode chegar. A recepção é feita em grande estilo. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a história de um jovem com paralisia cerebral que foi aprovado na OAB. A gente volta já já. A gente volta já. Obrigado.